Olá, minha gente! Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Bora Ser Feliz, mas hoje com uma notícia triste, porque foi confirmado agora há pouco, hoje é domingo, 7 de maio de 2023. Então, estou gravando esse vídeo às 13 horas e 15 minutos, e essa notícia foi confirmada às 11h20 da manhã deste domingo que morreu a cozinheira mais famosa do Brasil, a Palmirinha Onofre. Pois é, ela faleceu aos 91 anos e ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz desde o dia 11 de abril. Então, antes de eu contar todos os detalhes para vocês, quero que vocês curtam esse vídeo para o YouTube distribuir para o maior número de pessoas possíveis e comenta aí para mim sobre o que você está achando de tudo isso, dessa notícia triste aí da morte da Palmirinha. A informação foi confirmada pela uol.com.br, pela assessoria de imprensa da apresentadora e pela família em uma publicação nas redes sociais. Então, abre aspas, a família consternada e inconsolável comunica o falecimento de Palmira Meri da Silva Onofre, a vovó Palmirinha. Aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, como eu falei para vocês, às 11h20 da manhã em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos, diz o comunicado. O velório acontecerá amanhã no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Amanhã, dia 8, tá? Segunda-feira. Das 9h às 17h. Parte da cerimônia será aberta ao público, mais detalhes serão divulgados em breve. Nascida em Bauru, no interior de São Paulo, Palmirinha deixa três filhas, Tânia, Sandra e Nancy. Seis netos e três binetos. Abre aspas, me sinto jovem, acho que é por isso que não envelheço. Contou vovó Palmirinha Marília Gabriela no programa de Frente com Gabi no SBT em 2012. E a gente lembra agora dos momentos que marcaram a carreira da vovó Palmirinha na televisão. Com jeito doce e receitas deliciosas, Palmirinha passava ao ar de ser a vovó que muitos queriam ter, carinhosa e que adora mimar seus netinhos com seus pratos simples e saborosos. Ela era muito amorosa com suas telespectadoras, a quem a chamava carinhosamente de amiguinhas. A cozinheira apresentou na Record TV o quadro de culinárias do programa Anote e Anote com Ana Maria Braga. Vocês lembram? Ela ficou muito famosa quando passou a ter esses quadros com a loira Ana Maria Braga. De 1993 a 1997. Depois ela foi para o programa Mulheres e o programa Pra Você na TV Gazeta de 1997 ao ano 2000. Ela comandou ainda o TV Culinária de 2000 até 2010 e o programa da Palmirinha no canal Fox de 2012 até 2015. A saída da Gazeta surpreendeu muita gente e ela explicou no De Frente com Gabi em 2012 o motivo, abre aspas. Estava muito cansada porque eu que colocava o programa no ar. Não tinha uma produção. Fazia meus pratos com a ajuda da minha filha, do meu boneco. Achei que estava na hora porque senão ia acabar ficando doente. Palmirinha se emocionou ao falar do fim do programa e relatou que ficou com mágoa da TV Gazeta, pois não se sentia valorizada. Abre aspas. Palmirinha continua falando na reportagem. Era meu sonho. Eu fazia não pelo dinheiro. Eu sabia que estava ensinando as pessoas a ganhar dinheiro com os meus salgadinhos. Minha comida. Fiquei magoada porque quando me despedi, no último programa, estava me despedindo das minhas amiguinhas. Fiz uma torta doce de maçã. Quando estava chorando e me despedindo. Cortaram meu microfone. E isso me magoou muito. E a vovó Palmirinha ficou muito famosa também com o boneco Guinho. Vocês lembram daquele boneco famoso que acompanhava no programa culinário? Durante anos, Palmirinha teve como seu assistente o boneco Guinho, manipulado por Anderson Clayton, que era também assessor e empresário da apresentadora. Os dois romperam a parceria em 2016, após 20 anos. Deu até uma certa polêmica na época. Não sei se vocês lembram. Abre aspas. Aquilo que é feito com amor e coração nunca termina. Me mantive em silêncio nestes quatro anos. Eu era agente artístico e empresário dela. Cuidava de toda parte de marcas. A família quis assumir a alteração. Foi muito delicado pra mim. Porque a gente não sabia como agir. Contou ele ao UOL na época, em 2016. Anderson recorda que o fim da parceria acabou caindo por cima do personagem que auxiliou muitas vezes nos preparos das receitas. Mas garante que não guarda mágoas. Abre aspas. Passamos a maior parte dessa vida na televisão. Eu quero carregar isso com muito carinho e respeito. Não existe decepção. Existem as coisas que acontecem no mundo dos negócios. Me mantivem em silêncio para não respingar na nossa relação. Ela já é uma senhora de idade. As famílias têm os interesses. A gente não está tão perto. Não se via como nas gravações. Mas tenho a minha admiração e respeito. E aí, com o passar do tempo, veio o sofrimento e a superação. A cozinheira, Palmirinha, tem uma história de vida, de sofrimento e superação. Filha de uma imigrante italiana com um baiano, Palmirinha tinha quatro irmãos. Ela contou que era muito parecida com sua mãe fisicamente. Mas foi muito maltratada por ela na infância. Abre aspas. Meu pai tinha uma paixão por mim, como eu era muito parecida com a minha mãe. Ele tinha paixão comigo, mas não tinha isso pelos outros filhos. Minha mãe sempre foi muito severa. Então, aquele carinho que ele queria fazer na minha mãe e não conseguia, ele fazia em mim. Então, minha mãe ficou com raiva de mim e me maltratava muito. Olha, gente, que tristeza, né? Palmirinha disse que apanhou muito da mãe com vara de marmelo. Abre aspas. O meu pai me levava onde ia para minha mãe não me bater. Sofrimento, hein? Aos seis anos de idade, ela deixou São Paulo com uma mulher francesa que prometeu ao seu pai que a filha seria sua dama de companhia e depositaria um salário para ela. Eu fui uma dama de companhia. Ela tinha um poder aquisitivo bom. Ela depositava sempre um dinheirinho para mim. E não para por aí. Os sofrimentos continuavam, porque ela foi vendida por cinco mil réis. Mais tarde, Palmirinha foi vendida pela mãe para um fazendeiro por cinco mil réis aos dezesseis anos. Mesmo com tanto sofrimento, ela tomou conta da mãe até o fim da vida. Além de apanhar da mãe na infância, Palmirinha também teve um relacionamento abusivo e apanhou do marido até os quarenta e cinco anos, quando decidiu se separar. Ele bebia muito, tinha várias amantes e me maltratava muito, mas não maltratava os filhos. Eu achava que se eu me separasse dele, ia prejudicar o casamento das minhas filhas. Aguentei até o fim. Meu sonho era que minhas filhas casassem muito bem e não tivessem o mesmo destino que eu. Ela disse que trabalhava com os olhos roxo, boca machucada e contava para os colegas que tinha caído e batido no canto da mesa. Me sentia muito humilhada. Antes de virar a cozinheira mais famosa do Brasil, ela já trabalhou em uma fábrica de automóveis e trabalhou como faxineira em escritórios. Palmeirinha narrou sua história no livro A Receita da Minha Vida. Então fica aqui o nosso carinho e a nossa homenagem à Palmeirinha Onofre, que morreu, gente, agora em pouco, em São Paulo, aos 91 anos de idade. E aí eu estava olhando aqui, já fui para as redes sociais, porque nas redes sociais já começaram as manifestações de carinho para a apresentadora. E olha só, Ana Maria Braga foi a primeira a fazer a postagem em suas redes sociais. Lá no Instagram, ela postou uma foto, vídeos com os momentos que ela passou com Palmeirinha na televisão e ela publicou o seguinte. Minha grande amiga Palmeirinha, mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu está mais doce com a tua chegada. Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda a família. Obrigada por tudo. Postou a Ana Maria Braga. Acabou de postar. Assim que ela soube da notícia, ela postou em suas redes sociais. E o carinho também de Sônia Abrão. Sônia Abrão também fez uma postagem linda. Colocou uma foto aí com Palmeirinha em que ela escreve. Que pena perder você, Palmeirinha. Mesmo fora do ar, sempre presente no coração da gente. A vovó mais amada do Brasil, que cozinhava delícias na TV, enquanto contava suas histórias de vida. Divertida e verdadeira à frente do fogão. Como não amar? Como viver sem? Tão sábia e tão humilde na sua caminhada de 91 anos e muita superação. Que mulher linda. Vai com Deus, querida. Escreveu também Sônia Abrão nas suas redes sociais. E tem mais manifestações de carinho, de amigos, fãs, celebridades, postando aí o seu adeus à querida Palmeirinha Onofre. Então a gente vai ficando por aqui. Lembrando que eu quero o seu comentário. Curte aí, tá bom? Pro YouTube distribuir esse vídeo pra mais pessoas. E vocês vão ficar agora com imagens dessa querida Palmeirinha Onofre. que tá no meu, tá no seu, tá no nosso coração. A vovó mais querida do Brasil nos deixou hoje, aos 91 anos. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. O que é o meme? É a receita do viral. Pra virar tudo. Convidamos quem mais entende de receita pra nos ensinar como fazer um vídeo viral. Comparar qual que é o melhor. A sua ou a minha? Vamos lá. Então vamos. Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, tudo bom? E agora os ingredientes que fazem os vídeos da internet virarem um sucesso. Massa areia. O quê? Filhotes fofinhos. Vinagrete, hein? Cura. Gemidão. O que é isso, Aninha? Você nunca gemeu? Farinha, ovos, falsete. Uva passa, spinner. Espina? O meu nem vira. Leite condensado, suco de laranja, bebê. Bebês sempre arrasam. Cute-cute. Cada competidora terá cinco minutos. Valendo. Força. Foi lá, deu uma massa no alimaçã. Aí eu não aguentei. A hora que ele falou, Diga aquele que não me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada. Ah, meu, não aguentei. Ai, que brilhante. Não aguentei, fica lá. A menina levantou o carro, o carro, o rabo dele maçã, não sei se vai comigo mesmo. Esse assunto é meu. Não, mexe com o vento, né? É, rapaz, mas olha, eu achei tão bonita. Não aguentei segurar. Porque emoção, amor, essas coisas, não tem nada. Não tem, não. Eu que sei. Olha, Aninha, eu vou te falar pra você. Depois que eu comecei a ser capinha aqui nesse programa, eu tô vivendo tantas coisas bonitas, Aninha, que tava presa dentro de mim. É. Não esconde, não. Tava presa dentro de mim. Ela apontou tudo. Sabe, é coisa que você não tinha...